Oi gente, aqui foi a Bigmer e boa gente, no vídeo eu estou aqui no Tower, junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E o clima natalino já chegou aqui no Tower Sim menina, olha que babado está nevando Boneco de neve Toda vez esse boneco vem né Biagrama? Sim, mas também além da atualização do Tower a gente vai fazer um desafio Sim Que a gente só pode passar o Tower de costas Eita menina, olha como vai E gente, uma coisa que a gente queria falar pra vocês é que a gente gravou muito vídeo de Tower antes dele atualizar Sim Então provavelmente vai sair um monte de vídeo de Tower sem estar nevando, sem o boneco de neve Porque a gente gravou faz tempo Sim, aí eu não quero que nos comentários fique Nossa, o seu jogo não atualizou? Nossa, não sei o que Não, não quero, tá? Muito obrigada, agradeço Sim, gente, porque a gente, no momento que saiu esse vídeo a gente já deve estar longe, viajando Verdade, a gente está adiantando o vídeo porque a gente vai viajar Sim, então, ai, já estava esquecendo Então é isso gente Não esquece do desafio Eu queria saber uma coisa, será que veio a mesma coisa que veio ano passado? Você lembra que teve o... Meu Deus, como passa de costas aqui? Você lembra que veio uns presentes pra cabeça? E eu não peguei nenhum Eu também não Porque a gente estava viajando, justamente Justamente Como passa essa fase de costas? Eu não estou conseguindo achar a porta Eu acho que eu sou burra É burra, eu estou te vendo aí Eu estou esperando a porta Aqui, veio Nossa, isso aqui eu não consigo passar nem de frente, mas a gente de costas Porque é burra, ruim, né? Posso dar uma viradinha só pra dar uma olhada? Posso Pode, ué, pra dar uma olhada pode Parabéns Essa fase não é de Deus, sabe? Não mesmo Ela é difícil Vou pegar o chapéuzinho do boneco de neve, coisa de pró Obrigada Eu já estou com o meu, dá pra ver? É que eu tinha dado reset Tá dentro do coisinho Coisa de pró Ai, como subir a escada de costas? Não tem como subir a escada de costas Ai, ainda caiu Você já estava roubando, né? Ué, como que eu subi a escada coisada? Ah, pode ir de frente, então Ué, Bia, tem como subir a escada de costas, Bia? Ah, não sei Não, né, Bia? Vai saber Aqui, ó E agora pra ir ali tem que ir de costas Aqui tinha como ir de costas, viu? Você já está roubando Ah, me poupe, Bia Games Vem, plataforma Cadê a plataforma que eu não estou vendo? Aqui Aqui ela Eu vou ter que virar E depois dela ver o quê? Muito bem Ah, tá a escada aqui Cai ainda, mano Eu passei Porque eu sou pró, sabe? Diferente de algumas pessoas Neve, neve, neve Neve, neve, neve Let it go Happy, happy, happy Happy, 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 happy Verdade, maninha Nossa, happy, happy? Verdade, maninha Eu estou indo aqui, ó Estou na vermelha Ia te perguntar alguma coisa? Não E nem deve também Estou nem aí pra você E pras suas opiniões Não pedi? Nem eu pedi a sua Mas não estou falando que eu pedi Então fica quieta Nossa, apareceu um laser aqui na minha esposa Não, mas você dá umas patadas muito ruim Pelo amor de Deus Eu sei Eu sou do quinto ano Deu pra perceber Perdão Parece alguém que eu conheço Nada contra quem é do quinto ano Mas nada Eu caí O que você acha da gente pôr check point? Ai! Qual a parte que você caiu? Eu acho bom Mas na próxima Daí você coloca Ah tá, pode pôr? Pode Peraí Check point 30 babux Nossa, caro, né? Baratinho Claro, devia ser um Nossa Pronto Comprei Cadê o... A fase Aqui Oh, sobe Subi Costa É fácil até passar de costas Se for com paciência é mesmo Depende Igual, paciência é uma coisa que eu não tenho Paciência é uma virtude Mas eu tenho pouca Ai, eu odeio esse jogo Vale mola, vale, né? Obrigada Ah, você vai usar mola de costas Aí é com você, sabe? Claro que eu vou O problema é todo ser E eu posso até passar aqui de costas, ó Pra coisa de pró Entendi, maninha Entendi Tá bom Coisa de pró, tá bom Coisa de pró Que menina chata Coisa de pró Cala tua boca Oi Como passar aqui de costas? Você tá perdido? Quem tá perdido? Que bonitinho Ele é pitiu-tiuquinho Eu? Eu sou pitiu-tiuca Pitiu-tiuquinho Eu sou pequenininha Haha, eu sou baixinha Pitiu-tiuquinho Eu sou baixinha, minha Eu não consigo passar, minha Eu também não Eu tô desistindo desse desafio O que é isso? Pitiu-tiuquinho Ah, aquele bonequinho de novo Não, ele tá aqui Poxa, ele foi pra lá Mas ele tava aqui Ele tava aqui agora Ele se mexeu Ele se mexeu Te juro, tá gravado Ele tava aqui agora Cuidado Mas só a nuvem Vou pegar ainda Então eu não gastei Checkpoint atoa, não Gastou sim É, pra mim eu gastei Porque eu não tô conseguindo passar Pois Eu sou burra Vou concentrar aqui, ó Muita concentração Que vai dar muito certo Olha, você vai de costas Assim, ó Como? Empina e faz o quadradinho Eu fui meio de lado Mas vocês fingem que não liga, tá? Tá, desculpa Ai, não! Por que não? Porque ali não tinha muito jeito De eu ir de frente Não grita, maluca Você não me manda Se eu quiser gritar, eu grito Bia, você é muito grossa comigo, sabia? Será que ali alcança? Alcança, que fofo Só faz seis minutos que a gente tá aqui Eu já tô puro ódio Que isso? Não fique com ódio A vida é bela, sabe? Eu sou amarela Diferente de muitas coisas tristes na vida A vida é bela Tá bom? Eu sou amarela Sim Eu também Sério? Eu sou um cinto Eu também sou um cinto Você não sabia? Eu sei Ah, tá, desculpa Ai, mas é uma bosta esse jogo mesmo Bia Se você quiser dar skip, não tem problema não Não, não vou apertar minha mola Mas eu também não coloco mais checkpoint Coloca sim Coloco nada Eu comprar mola, você compra o checkpoint Não Eu não vou comprar nada Vai logo Não Eu vou ficar dando skip Problema seu Eu não vou comprar Não tô nem Você vai Eu não vou, Bia Você vai Não Você vai Para, Bia, vai quebrar tudo Compre então Você é muito folgada, sabia? Compre Você não me manda Compre Você não me manda Cali, eu vou dar skip de novo Você não me manda Compre Bia Quase comprei a coisa errada Eu cliquei na visibilidade Pera aí Tá bugado, calma Não tá indo Como não? Ai, agora foi Você tá mentindo Bia Você acha que eu Mentiria? Gente, a Carol Falta lá de 60 Viu como eu mando nela? Vem meu cachorrinho Sua dona Tá chamando Você tá muito debochada Pro seu tamanho, Bia Vem meu cachorrinho Sua dona Tá chamando Ué, você tá me ameaçando Falando assim Que se eu não comprar Tu vai dar skip Ninguém quer ficar olhando Um vídeo que tem skip, skip Nossa, só tem um checkpoint Você tá vendo? Coisa de... Ah, não, tem o na branca, né? Só que aí ele não aparece É isso? Tem, não Ué, então... Não tem nada na branca Eu enfiei a cara Dentro do computador E não tem nada na branca Nossa, um checkpoint Que pobreza Você tá vendo, mana? São quantas fases? Seis? Sim, mana Que palhaçada Pois eu tenho o checkpoint Você não tem, Nubia Pois ninguém te perguntou E eu falei que alguém me perguntou alguma coisa? Pois ninguém te perguntou Só alguém te perguntou Fica quieta Ai, tem que pular isso aqui assim Ai Mulher de pro Mulher de pro Não grite, mulher Mulher de pro Tô falando Tô indo aqui na vermelha Mas eu não tô entendendo Aqui Você passa isso aqui de costas Você tá um pro freio Eu passei tudo de costas Eu sou Isso aqui a voltinha Não tem como fazer de costas Claro que tem Eu sou burra Ah lá, a gente já tá fazendo a voltinha de lado Você tá vendo, né? Desculpa Já perdeu o desafio Perdi bosta Oi Eu tô Tô em cima de você Oi Peguei check point Ai, vou de frente naquela fase Não, tu vai roubar, Bia? Eu vou Que feio, Bia Calma aí Eu vou aqui Aqui você não vai conseguir passar de costas Aí você vai entender o que eu tô te falando Ah, não Consegui só Muito pró Eu caí Ainda bem que eu tenho coisa Ah não, eu ainda morri É que eu não entendi o que tinha nas minhas costas Pera Eu te perguntei Cadê a fase? Deixa eu subir aqui e olhar Cadê a fase? Não há Ah, tem um coisinho ali Ah não, vou passar de frente Aquela ali Se passar de frente Perdeu Se passar de frente Perdeu Tá avisada Tá avisado, Beguenhos Avisada E você acha que eu mandei mim desde quando? Avisada Isso aqui tem que passar de frente Não dá pra passar isso aqui de costas não Eu não sei Eu não tô vendo Dá sim Pra gente prodar Não dá não Eu vou passar aquilo ali de frente Aquela parte ali eu vou passar de frente Você também tá liberada de passar de frente Porque aquilo ali não tem Não consigo passar nada Tá vendo, eu falei pra liberar essa pra ir de frente Você não quer? Eu tô há 10 anos nessa fase Tá bom, liberar Graças a Deus Nossa, eu tô há 10 anos nessa fase Mas nem é difícil É que você é noob mesmo E por que você não passou então? Nem de frente eu conseguia morrer, mulher Que ódio, que ódio Olha isso, mas é mais fácil passar de frente Verdade, maninha Agora eu volto pra costa Verdade, maninha Você é noob, maninha Ai, já Eu mesmo assim consegui cair Meu Deus, hein Ai, Carol Você podia cuidar da sua vida, né Para de ser noobona Só acaba esse vídeo quando eu finalizar Tá, eu cheguei nessa aqui coisada Mas o problema agora Ixi, é verdade Não tem o chá aqui Nossa, o Deus do céu Sim, eu caí bem aqui, mas Vai dar ruim Sigo plena Mano, eu tô intacta Aqui a gente pode Sigo plena também, maninha Aqui tem É, maninha Tem que ir de ladinho aqui É que você tá de mola, né, maninha Então pra você tá muito na paz Tá, que tá Que isso, bi Sigo plena Sigo plena também aqui, ó Tô tombando, mas sigo plena Que palhaçada Que palhaçada Eu achei que ponte aqui sim Acabei de pegar É, eu disse Tá camuflada aí, ó Lógico Estou em mim Palhaçada Jesus, eu não consigo Nube desse jeito Você não consegue passar essa verde aí Uma facinha É que Eu não tô conseguindo pegar o quadradinho ali, menina Tá complicada a situação Eu vi você indo de frente Uai, pra subir a escada Você tá querendo o quê? Tô vendo você indo de frente Oxe, se manque Se manque Tá, agora tem que vir aqui Tempo a mais Subi na escada Pronto Que tempo a mais, Bia Tempo a mais Tá doida? Tô, maluca Ai, eu peguei também o checkpoint Que fofo Ai, que fofo Razei, menina Só que eu coloquei tempo a mais Eu só finalizo esse vídeo Ainda bem que essa fase é fácil Graças a Deus Fácil, eu tô nela faz meia hora Não, a branca mesmo Então Você não conseguiu passar a branca? Acabei de conseguir Ela é só de andar Você chegou depois de mim lá E você conseguiu passar Ai Eu tava chegando Que audácia, negócio Que audácia Acho que eu finalizei Eu tô tentando Mas tá difícil E se eu não finalizo Aí nem vai Por quê? Vou dar skip Não, Bia Aí é maldade Pode ir finalizando o vídeo aí Mas não dá skip não É sério É maldade Verdade É muita maldade Dar skip Pelo amor de Deus Quem faz uma coisa dessa Nem é gente, né? Pelo amor de Deus Beleza A partir de hoje Os vídeos de Torrey A gente grava só em servidor público Porque aí você não consegue dar skip E é isso Olha por voos olhos Ah, me poupe Toda vez você faz a mesma palhaçada, véi Ô, meu Deus Oxe, se fosse meu vip Eu não ia dar skip na tua cara Venti Jesus, isso aqui tá bem natalino Nossa, é verdade Que lindo Venti, vamos bater o papo Vem cá Não quero Você quer sim Vem cá Eu quero que você explode Vem cá, olha bem nos meus olhos Não Vem aqui Olha Não 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 Pode finalizar o vídeo aí, ó Fica à vontade Mas bom, gente Começam nos comentários Mais desafios Isso mesmo Se vocês querem mais esse desafio Aqui no canal E não dobraram-se Não tem exato No blog Os links estão aí embaixo Na descrição Outros tracos de B-Gamer Como por comprar o Robux No Premium E escreve lá B-Gamer Nos lembrem todas Nas redes sociais E entrei no nosso servidor Do Discord Então, gente Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem a curtir Nas redes sociais E tchau Tchau Tchau